Olá meus amados, paz seja convosco, só que mais uma vez para compartilhar um pouco dessa palavra maravilhosa com vocês que é a palavra de Deus. Leiam essa palavra, vivam essa palavra porque ela é maravilhosa, ela muda a nossa vida. Hoje eu quero aqui finalizar essa série sobre batismo. Nós falamos ali sobre o batismo no Antigo Testamento, alguns aspectos conectados ao batismo. Nós vemos também o batismo de João, que era o batismo do arrependimento, onde ele ali chama os judeus e também chama os gentios ao arrependimento porque o Messias estava chegando, Cristo estava chegando e ele veio preparar o caminho de Cristo. E hoje aqui para finalizar esse tema nós vamos falar sobre o batismo do Senhor Jesus. Existe um versículo que fala exatamente o que é esse batismo, o significado dele. Esse versículo está no livro de Romanos capítulo 6 versículo 4 e diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. De vida. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui usa a experiência do Senhor Jesus para explicar o significado do batismo. Meus amados, o batismo significa morrer como Jesus morreu, mas ele também significa ressuscitar. Ele significa morrer para esse mundo, ele significa morrer para essa mentalidade que está aí fora. O homem perdido, sem saber o que fazer, sem saber da onde vem, sem saber para onde vai. Todo confundido por uma ciência que não sabe se um ovo faz bem ou se faz mal para a saúde. Agora significa viver em novidade de vida, significa caminhar atrás do mestre, aprender dele e começar a deixar nossos pecados para trás. O batismo não significa, meus amados, que você não pecará mais, mas que você pecará, mas você agora tem um Deus que pode te perdoar dos seus pecados. Mas significa também que você não vai viver mais pelo pecado, que você vai pecar por acidente. Você não vai pecar mais pela sua consciência como você fazia antes, porque agora você quer ser amigo de Deus. Meu Deus, meus amados, eu lembro da minha experiência com o batismo, no ano de 2006, eu estava em drogas, eu estava perdido, mas o Senhor começou a me chamar. O Senhor começou a chamar, meu filho volta, eu resisti, resisti, mas a partir do dia, meus amados, que eu desci aquelas águas, eu morri para esse mundo e comecei uma nova caminhada com Cristo. Eu entreguei minha vida ao mestre e falei, Senhor, eu sou fraco, eu não posso, mas o Senhor pode. E o Senhor me fortaleceu, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me deu um novo caminho para seguir, e agora eu sou feliz, e agora eu tenho paz. É esse o batismo, não tem nada complicado nisso. É uma vida que ali decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo. Aconteceu um episódio interessante, que foi ali quando os discípulos de João, ele tem ciúme do batismo, como se o batismo fosse uma propriedade deles. E aqui João, ele fala algo interessante sobre isso. Vamos ler essa história aqui, está no livro de João, capítulo 3, dos versículos 26 ao 30. Abra sua Bíblia, meus amados, aprenda a manusear a palavra de Deus. Aqui os discípulos de João falaram, olha, Jesus está batizando, e todas as pessoas estão indo para o batismo dele. Aqui eles tomaram posse do batismo como se fosse deles, o batismo é nosso. Eles falaram assim, não, o batismo é só de João Batista e nós somos seus discípulos, então não queremos que ninguém mais batize. E é interessante a resposta de João. E João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada dos céus. Vós mesmo me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim pois já este meu gozo está cumprido, é necessário que ele cresça e ouve diminua. Meus amados, eu sei o Jesus, ele falou coisas muito bonitas sobre João. Falou que João era mais que um profeta, falou que João era o maior de todos os homens. Mas aqui João fala algo mais precioso. João fala que ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. Ele é o noivo. Meus amados, João Batista, que ele reconhece que Cristo é Deus. E ele fala, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, que ele fala que ele cresça e eu diminuo. João Batista fala, olha, o batismo que eu fiz é só para esse mundo, é só para essa terra. Eu vim preparar o caminho do Senhor, mas a glória seja para ele. É isso que João Batista aqui reconheceu e falou para os seus discípulos. E meus amados, o Senhor Jesus, ele fala algo muito bonito sobre o batismo também. Vamos abrir a palavra de Deus. Ali depois de ter morrido e ressuscitado, o Senhor fala aos seus discípulos. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz, Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados, o Senhor Jesus, ali antes de partir para a eternidade, ele deixa ali ainda uma missão aos seus discípulos. Ele fala, vai, vai e ensina ao povo. Vai e faça discípulos e também batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados, essa é uma missão dos discípulos. Isso não é exclusividade de um pastor batizar. Se hoje eu encontrar um homem na rua e ele se converter ao Senhor e tiver água próximo, eu vou ali e vou batizar ele. Porque isso é o mandamento de Cristo. Outra coisa importante, meus amados, sobre rebatismo. O rebatismo, ele só deve ser feito em duas circunstâncias. Primeiro, batismo de crianças. O batismo de crianças não deve ser realizado. Porque o batismo de crianças não faz sentido algum. Me perdoem, meus irmãos católicos. Porque o batismo de criança, a criança não tem pecado. Então, não faz sentido. Então, se você foi batizado quando criança, esse batismo, ele não tem validade. Porque o batismo é uma decisão. É uma decisão de uma mente adulta que quer seguir a Cristo. O outro caso é que se a pessoa foi batizada e ela não entendia o batismo, e ela foi batizada por uma emoção ou porque alguém ali, vamos dizer, influenciou para que ela fosse batizada. Aí, nesses dois casos, as pessoas, sim, devem ser batizadas. Agora, rebatismo, porque você mudou de denominação, isso é um crime. Rebatismo não deve ser feito porque você mudou de denominação, porque você está dando uma exclusividade a um órgão que não tem exclusividade. Porque a igreja de Cristo, ela não tem nome. A igreja de Cristo, ela é a igreja fiel. A igreja que vai estar na eternidade não tem nenhum nome. Então, você não deve se rebatizar porque você mudou de igreja, não. Isso é um erro muito grande. Isso é coisa do orgulho do homem. Porque eles pensam, muitas vezes, que a igreja deles são perfeita. Algumas denominações fazem isso, umas três ou quatro. Ok? Mas isso não é certo, meus amados. O batismo é o batismo do arrependimento. Você batizou, você entregou a sua vida a Cristo e agora você vive uma nova vida. Que Deus abençoe a todos e espero que vocês tenham gostado.